O trailer mal saiu e já está rolando treta A Netflix lançou hoje o trailer da minissérie todo dia, a mesma noite Baseada na terrível tragédia da Batkiss que culminou na morte de 242 pessoas A treta é o seguinte, uma galera na rede está criticando a Netflix por querer ganhar dinheiro por cima do sofrimento alheio Dizendo coisas como, pare de glamorizar ou romantizar as tragédias Bom, quem romantizava a tragédia era Shakespeare, mas vamos lá Outros criticavam dizendo que deveria fazer um documentário investigativo e não uma série Lembrando que a Netflix deixa bem claro que a série é uma história ficcional baseada na tragédia Há outras pessoas defendendo a produção e teve até comentários de sobreviventes E aí, diz aqui o que você acha